E aí pessoal, tudo em Sigma? Hoje o Marcos da Sigma trouxe uma outra dica muito legal para vocês, que é sobre como editar no Premiere com Storyboard. Um Storyboard é uma organização, uma pastinha que você organiza todos os seus clipes na ordem que você quer e automatiza tudo para o Timeline. Aí fica bacana, fica rápido, fica fácil e gostoso de editar. Vamos ver como é que funciona. Editar por Storyboard é muito mais simples, muito mais rápido do que você ficar montando o Timeline na raça, arrastando vídeo, clipe a clipe. Vamos mostrar aqui um exemplo de como editar via Storyboard. Você pode começar, eu vou partir aqui, eu tenho já no meu Media Browser, aqui eu já tenho muito, tenho alguns, alguns videozinhos já prontos aqui. Mas eu vou fazer o que? Eu vou criar uma nova pastinha só para ficar organizado aqui. Vamos chamar isso aqui de Storyboard. e nessa pastinha Storyboard, eu vou abrir lá, eu vou mover meus clipes editados, meus clipes para ela aqui. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho alguns trechos aqui, vamos jogar aqui alguns trechinhos, vou pegar aleatoriamente aqui, alguns trechinhos, um in, um out, aqui, joguei para lá, outro in, outro out, joguei para cá. Vamos pegar, esse aqui está fora do padrão, mas não tem problema. Eu vou pegar um trechinho aqui também, e joguei aqui, montei um Storyboard. Aqui eu coloco em ordem, vamos imaginar que eu quero este clip em primeiro lugar, depois esse aqui, depois esse. Muito bem, fiz as alterações que eu quis aqui, organizei meu Storyboard da forma que eu achei mais interessante, e vou selecionar, por exemplo, selecionar todos os clipes, e venho aqui, automate to sequence, já deixei o meu cursor já posicionado onde eu quero, no timeline, e venho aqui, vamos lá, selected order, selection order, placement, vamos colocar aqui, sequencialmente, porque existe uma outra forma, numa dica futura, na próxima dica, melhor dizendo, veremos aqui, nas marcas não numeradas. Agora vai ser sequencialmente, aqui tanto faz overlay quanto insert, porque está no final do vídeo aqui. A diferença do overlay, é que ele, de onde ele entra para frente, ele cobre o que tiver, e o insert, ele abre um buraco na edição, e empurra o vídeo que tiver ali para a direita. Um clip overlay, a transição é de meio segundo, 15 frames, vamos colocar apply, default transition, e audio transition. Ok? Olha só, aqui, bonitinho, nossa sequência foi feita. Olha que belezinha, certo? Está aqui, olha. Está? Só isso. Então, essa foi a dica de automatização do timeline com o storyboard. É muito fácil, não é? Então, essa dica e muitas outras, você está convidado, você que quer aprender a editar, a fazer o nosso treinamento rápido, de 8 horas. Você vai aprender atalhos de como editar. Em 8 horas é suficiente, hein? Está convidado. Então, tá. Eu queria agradecer à academia, todos que votaram em mim.